da Comissão Técnica Independente, nós reafirmamos a decisão que assumimos sobre a possibilidade dos centros florestais que são referidos no projeto de lei, tanto estes como outros, competem ao Governo. É ao Governo que compete o apuramento dos factos. Mas, para além disso, nós temos ainda sérias dúvidas e reservas, não só sobre a natureza da possibilidade dos centros florestais que estão referidos no projeto. Ainda assim, vamos ver a possibilidade dos centros florestais que estão referidos no projeto.